Música Fala ai galera, bem liso mano, tamo começando mais um vídeo aqui E bom rapaziada, depois de muito, muito tempo Mais um vídeo da série Vida de Jovem rapaziada Então, se vocês querem mais vídeos, não esquece de deixar o like aqui embaixo Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações rapaziada Se vocês não deixarem o like, o Youtube não vai notificar Porque ele vai identificar que o vídeo não é qualificado pra você assistir Então, deixa o like, ativa a notificação e se inscreve mano Porque senão você não vai receber a notificação do próximo vídeo Que vai sair amanhã, beleza? Então, não esquece, deixa o like, se inscreve E passa no canal dos moleques que estão ajudando no vídeo aí Que é o Alisson, o Duque, o Eric, o RD e o TJ, beleza mano? Então, passa ai, tá ai na descrição E não esquece de comentar a hashtag VimPeloZeka É nóis! Ai 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 Minha perna Ai Que isso Ai Minha perna, tá tudo doendo Onde é que eu tô? Ai, onde é que eu tô, velho? Que lugar é esse aqui? Hum Minha perna Ai Não consigo descer isso aqui Ai Que lugar é esse, mano? Como é que eu vim parar aqui? Como é que eu vim parar aqui? Ai Minha perna Ai 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 Tá muito claro aqui, velho Onde é que eu tô? Nossa, é muito longe aqui Tem que ter um telefone ou alguém por perto Ai, deixa eu ver que lugar é esse Ai Ai Tô chegando nesse Nesse ponto aqui não Vou ficar uma posta Ai 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 Meu Deus do céu Eu preciso de um telefone Ai Minha perna tá doendo muito Não sei o que aconteceu comigo Meu Deus Ai Ai Senhor Ai Senhor Ai Preciso de um telefone Senhor De um telefone Ai Senhor me arruma um telefone Ai 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 Posso usar aqui o telefone, senhor Pode usar aqui, ó Ai Vou tentar ligar pro Robert O senhor Dá uma privacidade aqui rapidinho, senhor Ai Ai Alô, RD? RD? Alô, quem tá falando? Maureca Maureca Já pediu comprar o negócio que eu pedi lá? Ai Que, Zeca? O Zeca, mano Corre doido Que que você tá precisando? Mano, quanto tempo que eu não me liga, hein, velho Com certeza que eu tô precisando de alguma coisa, hein Remédio para a doce? Não, mano Eu preciso da sua ajuda, mano Como assim, velho? Eu tô todo ferrado aqui, mano Vem me buscar aqui Ô, pra que você tá tossindo? Aconteceu alguma coisa, doidão? Aconteceu, mano Na verdade, eu não sei o que aconteceu Eu tô todo machucado aqui, mano Preciso da sua ajuda Ô, 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 ô Calma aí que eu já tô chegando Me fala onde é que você tá aí Eu tô naquele posto aqui Pé da Grove Street Posto? Pé da Grove Street? Você tá falando naquela área que fica Essa área é linchada Não tem como você ir pra um pouquinho mais pra onde não, velho Eu vou de GTR Eu tô todo machucado, mano Eu não consigo Entrou, entrou, entrou Sabia que era pra alguma coisa Você nunca me liga, Zeca? Calma aí Vem rápido, mano Senhor, muito obrigado, viu Já consegui falar com o meu amigo Conseguiu? Conseguiu falar com o seu amigo? Já, já Obrigado, viu Tá, melhor dizer aí, meu amigo Obrigado Ai, cadê ele? Acho que é ele ali, ó Ai Minha perna Ei, Robert Ô, o que que tá acontecendo aí, doidão? Ai, mano Eu não sei Que isso? Ai O que aconteceu contigo, Zeca? Ah, mano Eu não sei o que aconteceu Tô me sentindo muito zonzo Eu vim lá do show lá, aquele dia Meu Deus do céu, cara Entra aqui, entra aqui, entra aqui, velho Ai, eu fui no show com o Elívio Com o... Com o... Com o Ribeiro Esse Elívio ainda é vivo, mano Ai Eu fui com o Ribeiro Ai, com... Ai, fui com os caras lá, mano Pro show Pô, fala assim, GME, mano Tenta falar assim, GME Fala com palma, mãe Fala assim, GME Ai, eu tô com muita dor de cabeça, mano Eu não sei o que aconteceu na realidade Entende? Tipo, eu fui no... Eu fui no show com os meninos lá e... E de... Recebi uma ligação, cara A voz eu não consegui de ficar muito bem Mas era uma ligação do cara falando que tinha pego meu pai E que eu precisava falar com ele pra... Como assim, doido? Pegar seu pai? Como assim seu pai, doido? Tipo assim, mano Os caras estavam ameaçando, tá ligado? Aham Ameaçando falando que... Ia matar meu pai se eu não fosse falar com eles E que... Nossa, uma confusão, mano Uma confusão E tu conhece os caras e tudo mais? Era algum vizinho? Algum parente antigo? Eu não sei quem é, tá ligado? Porque eu só recebi a ligação E o cara tava com uma voz muito, 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 muito assustadora, mano Eu não entendi nada Tipo, eu só entendi que era pra encontrar ele Em uma localização que ele ia enviar no meu celular, saca? E tu foi igual um... Mano, cê tá de sacanagem que tu foi, é sério? Mano, eu fui com o Elígio, mano Só que depois disso eu não lembro mais nada, entendeu? Eu lembro que eu fui pra casa E eu não sei mais o que aconteceu, mano Eu não sei se eu fui Eu não sei o que aconteceu Mano, tu fica a gente ali, viu? Agora, graças a Deus, tá tudo mais calmo Acabou os problemas e tudo mais Mas tu via como é que eram as coisas, velho Quando a galera, o povo assim, quer pegar nós Eles inventam tudo, doido Eles tinham pegado seu pai mesmo? Mano, eu não sei Eu realmente... Eu fiquei... Quanto tempo eu fiquei fora, mano? Mano, eu nem sei, velho Eu só sei que eu estranhei tu me ligar Tu nunca me liga, doido Quando liga é que tá precisando de alguma coisa Caramba Já te busquei de festa Aí quem ligou? Você Entendeu? Agora, cara Atende aí O que que foi, Zé? Eu tô aqui com um pote de Nutella pra tu Isso aí ninguém faz, né? O queijo, mano Nossa, velho Nossa, eu não acho o queijo pra comprar aqui de jeito nenhum Mano, por favor, mano Me leva pra casa, velho Eu não tô aguentando de dor Calma aí, doido Calma aí Só não dorme, tá ligado? O povo sempre fala, velho Quando o malucão tá doente assim Tá, sei lá Passando mal Não pode deixar ele fechar os olhos E pode deixar ele dormir, entendeu? Porque parece que quando ele fecha os olhos Ele se encontra com a luz, mano E eu não sei qual o problema da luz, entendeu? Mas não pode se encontrar com a luz, tá ligado? Tô ligado, mano Então fica acordado, mano Deixa eu ficar Deixa eu pôr uma bala house aí, ó Que aí sua boca vai ficar ardendo, mano Tem bala aí, tem bala aí Tem aí no porta-luvas aí, ó A gente vai pegar a BR aqui agora e vai colocar pra lá, mano Ó, agora segura, mano Que eu vou esticar, já é? Já é, já é Caraca, doidão Boa Aí, mano Tamo chegando Tá acordado? Tá acordado? Tá acordado? Tô, tô, tô Tô, tô Tô, tô Tô, tô Tô, tô E aí, nossa E aí, Alisson Me ajuda aqui, velho Me ajuda a tirar o Zeca do carro aqui, doido O que aconteceu com ele aí, mano? E aí, Alisson? Mano, o cara tá doidão aí, ó Puxa ele aí, puxa com o cu Ai, ai Vem, vem, vem Vem, vem, vem O que aconteceu, doido? Olha aí a cara dele Se você não sabe, então eu muito menos Que olho roxo é esse daí, maluco? Mano, eu não sei o que aconteceu Eu saí da festa com os meninos lá e... De repente aconteceu isso, mano De repente eu tô... Ih, ele tava na machofa, mano Apoiando os travegos lá Mano, não sei Foi na machofa não, velho Eu só sei que ele recebeu uma ligação aí Diz ele, né? E foi igual um bobão Apanhou dos travegos, com certeza Você foi mexer com os caras lá, né, mano? Os caras estavam trabalhando Você foi mexer com os caras lá e tomou um pau, né? Não foi isso, mano Eu recebeu uma ligação... Tá bom, vou fingir Vou fingir que eu acredito aí Mano, que diabo é isso, ó? Que que ele é de ópera que tá buzinando lá? Vai ver se... O animal, burrão, jogador de LOL Nossa senhora, velho Dá uma bombinha aí pra vocês verem se eu não tá com ele É o quem é esse aí? É o Eric? Que é o quem? O que? Eu tô brincando muito de bar bem, hein, mano É o quem? É o quem? O que é o animal? Para de buzinar, sim, você já é da cara Calma, hein, toma, não precisa ficar buzinando Não, hoje não, hoje não Ah, não, hoje não, hoje não Hoje não, hoje não E aí, 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 boa E aí, Eric, de boa não tá de boa, não, mano Eu tô com tudo, velho Que essa gera, mano Mano, tá doendo, mano Tá doendo, mano Ai, aparecendo o... Como é que o nome daquele moleque lá, o... Como é que é? Ah, dane-se, dane-se, moleque Calma, aí, 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 aí Tá, eu preciso entrar, mano Mano, eu tô passando muito mal aqui, mano Minha perna tá doendo muito Pode crer, pode dar um aviso Tu ficou meio fora aí, não foi? Mano, eu não sei, mano Por que você tava sumido? Por que você tava sumido, Zé? Que que foi? Que que você tá sumido? Eu só... A última coisa que eu lembro, mano Foi que eu fui pra uma festa com o Elívio E com o DK, com os moleque Meu Deus, Zé E... E aí, acabou que... Ai, eu não sei Será que foi três que levou ele pra... Ai, 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 ai Me ajuda, me ajuda, galera Me ajuda, cara Câmbio, Câmbio, Câmbio Ô, você não viu nenhum tipo de urso peludo lá, não, né Câmbio, Câmbio Câmbio, Câmbio Ô, Zé, Zé Ai, ai Pergunta aí, aliás Pergunta aí Tu não viu nenhum tipo de urso peludo lá na macho alfa, não, né Macho alfa, mano? Como assim? É, urso peludo Urso peludo? Não, mano Tu não viu lá, não? Não quer admitir Galera, eu preciso de ajuda, mano Eu tô passando mal, eu vou entrar, velho Você quer um benigripo? Mano, eu acho que isso não é benigripo, mano Você não tá vendo na minha perna, não, né Toma pra cu, toma pra cu Toma pra cu Ai, me ajuda aqui, Eric Me ajuda aí aqui, Eric Me leva lá Vem aqui, vem aqui Esse cara fica de palhaçada aí Não sei o que é que aconteceu Fala aí, fala aí, Eric Coloca cinco gotas de pirucilina na boca dele Que ele para essa dor, beleza? Ih, ali só precisa de outra coisa Um negócio reto na parte de trás Ou você coloca... Ou você pega... Ou você pega cinco miligramas de... E para o cutanol Mano, isso fica de palhaçada aí, mano Vai lá, vai lá, vai lá Faz cinco gotas também, mano, né, Alex? Ih, cinco... Não, é cinco miligramas, pô Bora logo, velho Entrei, entrei Ai, mano, caraca O que aconteceu, velho, com tu, velho? Você apoiou tanto assim? Mano, eu fui na festa com o Elígio Com o DK lá, mano Aí teve uma briga lá com os laranjas E depois... Pô, corta aqui do Maurício Cuidado, hein, velho Ah, não tem problema não, mano Eu nem sei quem é esse cara, velho Ah, é o cara da polícia lá? É, é isso aí mesmo, aí mesmo Ué, como assim ele vem morar aqui? Tá, ah, ele tá morando aqui junto com o tal de Mateus, sacou? Caraca, mano... Eu fiquei muito tempo fora Eu preciso da discussão um pouco, mano Deixa eu te falar um bagulho, sabe se tem que você ficou fora aí, professor? Sei, sei, sei... Eu sei que o celular aí vai receber a mensagem relacionada ao seu pai aí, eu nem vi não, deixei como assim, como assim? Eu deixei seu celular, tá lá no meu carro, depois eu te dou Enquanto eu terminar de tomar um banho aí, pode crer? Beleza, beleza Deixa aqui em cima daquela mesa ali, então, pra mim, por favor Deixa, deixa Valeu, irmão Eu vou... É nóis Ai... Ai... Qualquer coisa eu chamar a gente aí Beleza, valeu, Eric Ai... Mano do céu, eu fiquei muito tempo fora Parece que eu recebi mais mensagens, então Eu vou tomar um banho aqui e vou descansar E depois eu vou averiguar essa situação Ai... Tchau 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 Tchau